Oi gente, e aí como vocês estão tranquilos? Bora pra mais rastre no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo a rainha do Happy Geek, a nossa querida Felicia Rock. Com quem? Happy do Itachi e Van Hoenheim. Pra quem não conhece o Van Hoenheim, ele é o pai do Eduard, Elric e do Alfonso Elric. E a história dele é muito triste, então ele tem toda uma motivação do porquê ele ter abandonado os filhos. Mas no início do anime a gente não entende isso, então vamos dar uma conferida aí o que a Felicia Rock preparou pra gente, explicando a história dele. O Itachi eu acho que todo mundo conhece, mas vamos conferir também o que a nossa querida Felicia Rock preparou pra gente, beleza? Então você deixa o like, se inscreve no canal e go! Preparado, senhores? Então, bora conferir. Happy do Itachi e Van Hoenheim. Meu motivo de partir Felicia Rock com produção do 808 Under. Então, go! Agora vocês também podem me escutar no Spotify e em todas as plataformas digitais. Link na descrição. ArtZip na edição. Rysiq. Beat the Wonder. Taquero? Se master, vai tequero. Felicia Rock. Gente, eu quero te pedir. Olha, gente. Olha. E aí, quem? É mole, gente. Eu quero te pedir. E aí, quem? Então, eu vou te pedir. Beleza? Por quê? Existe? É muito triste, velho. Foda, velho. As conspirações de si Iam cada vez mais Atopou uma rainha. Nossa, é muito triste, velho. Você não faz coisas pra te dizer Mas meu tempo Está chegando ao fim Sei que um dia Você vai entender Dos meus motivos De perdida Algo está o teu caminho Que te afasta, pois onde vou Você não pode me acompanhar Que nem quero te deixar O meu rega do diazinho Se contuar, pois se tornar Uma arquivista amalditurada Longe do amor Estou segurando, velho Que dó Que dó Que dó Que dó Ando em silêncio Com meu lamento Mas saio daqui Não te esqueci Fiz uma escolha De hoje Meu vento Daquilo que me faz sorrir Tenho tantas coisas Pra te dizer Mas meu tempo Está chegando ao fim Sei que um dia Você vai entender Dos meus motivos De partir Só penso que não se esquece de mim Só penso que não se esquece de mim Uma dos dois E o choro de um covo Só que eu tenho tanto pra dizer Tenho tanto pra dizer Meu tempo chega a fim É verdade Foi por amor a você Que um dia eu tive que partir Duas lendas Voz em Que música, velho E que música triste Acho que todo mundo conhece a história do Itachi Que ele teve que assassinar o Cloutier Só que ele amava tanto o irmão dele Que ele falou, né A única coisa que eu não aceito é matar meu irmão No caso do Hoinheim Ele participou De uma coisa no anime Que eu não posso falar, senão é um spoiler Mas ele sabia que se ele não fizesse nada Realmente o mundo iria acabar Então ele teve realmente que abandonar os filhos dele Pra ele meio que colocar em ação O plano que ele já tinha na cabeça dele Pra que isso não acontecesse E o que aconteceu no mundo de Full Metal Foi anos depois Sei lá, uns 15, 16 anos Mas só não deu certo Graças ao plano do Hoinheim Então realmente valeu a pena o que ele fez Por mais que ele tenha ficado longe dos filhos Da própria esposa que acabou falecendo Ele fez o certo E deu o certo, entendeu Então Maravilhosa a música A Felícia Tem essa voz maravilhosa O beat também ficou bem gostoso Ela mesclou os dois personagens Cantando junto Não fez uma parte de uma, uma parte de outra Achei que ficou sensacional E tem várias coisas que se adaptam aos dois personagens Então as frases cabem Servem para ambos Então ficou maravilhosa a música Eu gosto quando o pessoal lembra um pouquinho de Full Metal Eu sei que são poucos personagens que dá pra fazer Raps Mas eu particularmente sou muito fã da obra E gosto muito quando aparece algum personagem de Metal Metal Alchemist Brother Hooch Beleza? Então é isso senhores Lembrando que o primeiro link aqui da descrição É o link da nossa querida Felícia Rock Se você puder deixar um like lá E um like aqui É o melhor dos mundos Beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo E agora eu sou banho imortal Porque da cinza eu nasci Um pecado capital Que nem a morte vai poder atingir Eu sou um demônio furtivo Nada pode me destruir Tipo rapos agora Então pra sempre vou resistir Vivendo era pois é Você sabe que eu prevaleço Bários anos passaram Por eles morreram Eu sou um demônio furtivo